Ae, sempre lembrado pela espiral, ele mesmo, é o Aguilheira A buceta dela, curou minha depressão A bu, a buceta dela, curou minha depressão Tava triste, fiquei bom, comi ela sapatão Que eu tava triste, fiquei bom, comi ela sapatão A bu, a bu, a buceta dela, curou minha depressão A bu, 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 a Joga pro Aguilero, vem jogar mais buceta Faz safato, Sony Fair Joga buceta pro Aguilero Faz safato, Sony Fair Esse é o Aquileira, solta a putaria porra A buceta dela, curou minha depressão A buceta dela, curou minha depressão Tava triste, fiquei bom, comi ela a sapata Eu tava triste, fiquei bom, comi ela a sapata A buceta dela, curou minha depressão A buceta dela, curou minha depressão Tava triste, fiquei bom, comi ela a sapata Eu tava triste, fiquei bom, comi ela a sapata A buceta dela, curou minha depressão A buceta dela, curou minha depressão Tava triste, fiquei bom, comi ela a sapata Vai, joga pro Aguileira, vem jogando A buceta, vai, joga pro Aguileira Vem jogando, a buceta, vai, safado Sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira Vai, safado, sua neve, joga a buceta pro Aguileira